Seu Círio. Seu Círio. É só o que a gente tinha pra lhe trazer, não é? É Mariana quem bordou. Ah, dona, não precisa se preocupar comigo. Que lindo. Peraí, peraí, peraí. E eu, e eu, e eu? E eu, não, peraí. Essa me deu um melasso. Melasso não é presente, é comida. Tenha sossego, senhora. Tenha sossego, o seu aparece. O aluno tá ali? Ah, quer ver meu presente. O que o seu aparece já? É, tá. Quem vai ter? Eu vou procurar, não é? Aqui. Essa família? É muito bonita. A toalha que você fez. Não foi você que fez? Muito bonita. Bem, eu vou indo. Olha, eu só volto a noite. Um bom dia pra vocês. Bom dia. Vem com Deus. Vem com Deus. Tá aqui, senhora, tá aqui. O dinheiro era pouco, só deu pra lhe trazer isso, do que tu tinha largado por lá, não é? Fica na intenção de coisa nova. Ah, o que será? Beija. Minha gaitinha, minha gaitinha. Vixe, nossa senhora. É, ela, a senhora aguardou, mãe. Não, minha gaitinha. Sabe que eu tô esse tempo todo aqui, nunca consegui juntar dinheiro pra comprar hoje. É, gostei dela. Ah, deixa eu ver se ainda me lembro. Deixa eu ver. É um tempo que eu não toco, né, mãe? Não, não. Não, não, não. Não, não, não. O que é que tu tá remexendo aí, Mariana? Ih, mãe, é um retrato. Um retrato que se escondeu aqui na gaveta. O que será, hein, mãe? Será? Será pra tu aprender a não fuçar, não remexer nas coisas dos outros, não é? Nós tamo aqui de favor. Fiche isso na tua cabeça, tamo aqui de favor e conheça seu lugar. Alguma novidade, Alice? Foi muito bom se eu te levado ela pra Petrolas. Ele apareceu outra vez. Seu Cyrus esteve aqui duas vezes. Tchau. 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 Tchau.